Vida Animal Episódio 3 Estamos em território da ganaderia Gabriel Aurique. Hoje vão separar alguns touros e fazer mudanças de pasto. E como esta atividade é um part-time, é no final de tarde que é realizado todo este processo. O touro é um animal que não gosta de mudanças. E quando isso acontece, os pastores têm de ter cuidado e zoarem pelas suas vidas. E aí Vai vir! Vamos! 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 Mas synagogue! Aqui! Não vai! Um grupo de amigos que se juntam para ajudar o ganadeiro Ganaderia é esta que foi fundada por Gabriel Urique Em que no presente já não se encontra entre nós, no mundo dos vivos Agora é gerido pelo seu filho e família Um fardo pesado que o Anselmo herdou do seu pai E tenta dar continuidade à ganaderia Um fardo pesado O gancho é bom, hein? É bom, é bom O gancho é bom Está uma desgraça total Quanto? 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 Fácil, paz, paz E depois das mudanças o trabalho continua e finalizam o dia com o tratar dos touros e das vacas. Uma vida em que não existe férias nem feriados. Todos os dias, os animais têm de comer. E depois, no verão, o ganadeiro tem de conseguir dar douradas para poder sustentar toda esta família animal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL